Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, hoje a Pro preparou pra vocês a história da dona aranha. Mas essa aranha, ela era muito teimosa. Então o nome do tema é a aranha teimosa. Isso mesmo! A Pro vai contar? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá! Era uma vez uma aranha que ela vivia com o seu vôzinho. Só que a aranha, ela tinha uma coisa que ela gostava muito de ver. Que era o arco-íris. Isso mesmo! Ela amava subir lá pro alto e ver o arco-íris. Só que o seu vovô, muito cansado, já idoso, não aguentava todos os dias pegar a aranha e subir com ela até lá no alto pra ela ver o arco-íris. Então, um certo dia, a aranha, com muita vontade, mas com muita vontade de subir para ver o arco-íris, Ela pegou e foi subindo pela parede. Foi subindo, subindo, subindo. Só que o céu estava já com que ia chover tudo escuro. E a dona aranha, subindo, o seu vô viu que a aranha estava querendo subir e falou, Dona aranha, desça daí, dona aranha. E assim ela desceu. Minha filha, como que você quer subir, sabendo que pode chover e você se molhar e acontecer alguma coisa com você? Não suba. Ah, vovô, tá bom. Eu não vou subir. É que eu queria muito, mas muito ver o arco-íris. Não, minha filha, assim falou o vovô. Você vai ver o arco-íris quando tiver um som bem lindo. Mas agora, em tempo de chuva, você não pode ver o arco-íris. Só que a aranha era tão teimosa, criança. Mas tão teimosa. Sabe o que ela fez? Esperou o vovô distrair. E assim ele desfraiu, não viu a dona aranha. Saiu escondida e começou a subir pela parede. E foi subindo, subindo, subindo. Só que, de repente, começou a chover. Olha a chuva. E começou a cair muita água, criança. E a dona aranha não estava conseguindo subir mais. E ela começou a cair. E caiu de novo. Depois ela, não querendo ficar lá embaixo, querendo ver o arco-íris. Ela tentou subir novamente. E assim ela subiu. E a chuva, muito forte, muito forte, a dona aranha pegou e caiu de novo. E dessa vez, já era a terceira vez que a dona aranha estava tentando subir pela parede. E não estava conseguindo porque estava chovendo muito. Mas, quando chegou, a quarta vez, a quarta vez, a aranha mesmo assim tentou subir. E foi, 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 já se força, porque estava chovendo muito. E ela pegou e caiu com tudo. Por fim, dentro de um pocinho de água. E a dona aranha não estava mais conseguindo sair dali do pocinho de água. E ela tentava, tentava, tentava e não conseguia. De repente, ela começou a chamar por quem? Por que, crianças? Ah, isso mesmo. Pelo vovô. Porque ela não estava conseguindo. Então, ela começou a gritar. Socorro! Vovô, socorro, vovô. Me ajuda. E ela estava começando a ficar fraquinha. Porque as perninhas da aranha é bem fraquinha, bem fininha. E ela começou a pedir socorro, socorro, socorro. De repente, o vovô viu ela no pocinho e foi correndo. Aranha, dona aranha. E pegou ela e levou ela para casa e começou a cuidar dela. Ah, dona aranha, por que você saiu? Por que você desobedeceu? Ah, vovô, é porque eu queria ver muito o arco-íris. Eu queria muito. Mas, dona aranha, só pode ver o arco-íris quando tiver sol. Nesse tempo, não pode ver. E assim, a dona aranha ficou muito triste. Não, vovô. Decidiu fazer uma combinação com a aranha. Assim. Dona aranha, então já que você quer muito ver o arco-íris, então vamos fazer uma combinação. Uma vez por semana, eu devo você para ver o arco-íris. E assim, a dona aranha ficou muito feliz, mas muito feliz, porque ela estava com muita vontade de ver o arco-íris. E assim, ela ficou muito bem. E o vovô, toda vez que dava uma vez por semana, levava a aranha lá para o alto. Para ver o arco-íris que ela tanto ama. E assim, a aranha e o vovô ficaram felizes. Agora, crianças, vamos cantar a musiquinha da dona aranha? Vamos lá! A aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou timbo. Já passou a chuva, o som já vai surgindo, e a dona aranha continua a subindo. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e Muki está contente. A dona aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou timbo. Já passou a chuva, o som já vem surgindo, e a dona aranha continua a subindo. E é isso aí, crianças! Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história da dona aranha, tá bom? Amanhã a Pro volta de novo. Um beijo! Tchau! Tchau!